Então vamos na horda aqui né, vamos atacar aqui o Balthasar Gelt Ele está direto com o Eastland, até bom que a gente acaba com ele Pode ver essa galera sozinha A arte da máquina de ganhar xp parada no lugar aí, espada achei tudo level 9 Theon Van Gort, quem é esse cara? Sei lá mas vamos lá Mano, tem de nada velho E detalhe, eu fiz isso duas vezes, porque eu falei, ah morreu né velho, um bichinho aqui, matando na TV Aí depois passou um tempo, talão vigilou, plau Caralho velho, está vivo ainda, mortal velho Qual que é a diferença desse sim Nanatsu no Taizai pro Nanatsu no Taizai que eu estava assistindo? Aqui não tem o Escanor Se não tiver Escanor eu nem assisto Não se for a diferença de que um batedor montado, quem é um de salvas, ele vai ser um de salvas Esse cara é foda parceiro Quem está indo indo lá, peraí Novo que outro lado disse Aqui está em si Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Fugir não, rapaz. Fugir não, rapaz. Fugir não, rapaz. Fugir. Só mais uns batedores e a gente já sobe na muralha pra tirar aquela espigadeira de jogo. E aí, ok. Meu Deus, já vai aparecer a caveira. Fugir, fã! Arran, rapaz. Fugir... Balthazar, Geltys... Me batando com magia. Onde está eles jogando? Aqui. Vamos lá! Peguei-me! Onde está ele? Todos os gostam! O Morgue gostou Pode pegar aqueles arqueiros que estão ali no meio para não acertar minha cavalaria Eu já ponho bastante Vocês podem descer aqui Essa eu vou deixar brigarem com os montantes mesmo Quem que está aqui defendendo aqui atrás? Carroção Cavaleiro do Império Ah então vocês estão batendo aqui Dá uma segurada nesse cara aqui Carroção 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 Quantas pessoas aqui? 5.400 Mais ou menos Carroção 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 Não é ele que está aqui fora? Aqui é o Inquisidor, foda-se Imagina o Inquisidor, foda-se Foda-se Adeus O Olrik, retira-se O Deus nos abandona 60% ainda Você vem para cá Você pode jogar perto daquela escada do Império que está ali O que é o Inquisidor? O que é o Inquisidor? Você vai aproveitar isso Cão de caixa Pode pegar os espadachinhos aqui Corra espadachinho, corre imediatamente Ó o braço, ó o braço Ó o braço Show eles O que é? O que é o Inquisidor? O que é o Inquisidor? Tá lá Server de roleplay, mais de 100 jogadores Potencial Vou pirar essa bagaça aqui Tormenta metálica, por trás da máscara dourada se esconde o rosto ínfimo de um perdedor Derrotou o Baltazar Gelt, uma dura mais 6 para todas as unidades do exército Ok, vamos pegar esse aqui Tira esse, tira esse, pode deixar esse Seu último ponto, o Zag 2 ainda mais manutenção Ah, aquele lobisomem lá só tem aparência Loot que é bom ou nada Antes a gente vai ali pra Jeter Schaffen Cadê o caos, parceiro? Chega nunca Eu estou começando Vamos tirar esse aqui O que? O bicho da mortal Aí é hoje A gente vai pegar a cidade aqui dos Skavs, né? Depois de uma luta tensa Vamos chegar em marcha com o Zag 2 deles Tem que recrutar o E amanhã, né? Tem o E hoje, o E ontem E pedir o E amanhã também A galera aqui dentro de canal não tem limites O E amanhã vai ser um Goblin da noite Chefão É amanhã É amanhã, é só amanhã mesmo Deixa eu abrir a fila de pedidos aqui pra eu dar concluído É, eu achei que ia, né, velho? Mas, de boa Esse aqui eu coloquei já Zang, já tem um com nome de Zang, não vou repetir Amanhã foi Aqui, seguimos recrutando nossas aranhas, né? Pode ser aqui Mais aranhas dessa E vamos pegar mais duas Arachnarok A Zog Que, infelizmente, não conseguimos fazer o nosso cerco aí que eu queria, né? Se a gente ficar perto ali, o Azag Azag vai querer atacar a cidade, né? Mas eu quero pegar pra minha cidade Hummm A cidade do Império mesmo, só aqui na esquerda agora E a floresta tá aqui no meio Ah, não, não é essa floresta, é essa floresta aqui Então, vamos indo pra cá mesmo Se bem que eu vou ficar aqui do lado mesmo, pra ver se eles atacam Embora o Império acha que joga antes deles, então Não vai dar muito certo isso aqui não Mas, de boa A gente já mexia, hoje também O Scroo tá recrutando A Zog foi Masturbo Mindenheim, vamos cercar aí Aqui seria bom fazer umas dois de cerco, velho A cidadezinha aqui é sinistra E aqui a gente coloca agora Esse cara aí que eu tinha colocado pra defender o Eastmond só, né? Vamos mandar ele pra Outdorf Pra eu poder recrutar alguma coisa Porque ele não vai conseguir recrutar nada Pode pegar carruagens Quatro carruagens Esses daqui Não, não tem humanos, Master É um ogro Os carinha aqui Cadê os nossos heróis? Vamos além do caçar o exército de... O Incident, infelizmente, não vamos ficar na borginha nesses daí Eles vão pegar o forte Foda Mas, de boa Tem mais corregadio aqui Os mais corregadios são difíceis de capturar e encurralar Eles deslizam para fora do seu alcance Mais velocidade Depois eu grupar curva aí Habilidade para o Goburin Taurox Vamos pra cara aqui, Norn Derrota corajosa Como sempre, eu hei de duvidar, né, velho? Você pode pegar aqui também, bruxas Vai entender a mente do cidadão que manda isso, velho Vamo lá, Pedrão Quer dizer, o Zé Pedrão é do deserto Vamo lá, Pedrinha E aí, André? Nossa, o cara abriu a porta pra gente Que gentil da parte deles, velho Quero que eu não possa entrar, né, porque não exige essa mecânica Puta, deslizam a cabeça dos trolls Os trolls não entendem, velho Os trolls tão assim, caralho A gente não ia bater no portão, mas o portão tá aberto, velho O que a gente faz agora? Bugou a mente de todos os trolls aqui, velho Calma aí, os trolls são burros, gente Calma aí, calma Volta Volta com os trolls tão bem bugados aqui, velho Oh! Eu quero ver flores! Me deixe! Me deixe! Vamos lutar! Lá, batalha! Tem que pegar essas rancuras lá no final, velho. Lá, não disse minha bruxa do rio entrou lá, né? Sempre uma maravilha. Nada a ser feito, porque... É isso aí. Só aceita. Não! Ele tá descendo o pessoalzinho lá. Mas vai ser difícil. Pelo menos o índolo renegado conseguiu passar também. Show! Talvez proteja ela. Não! O bicho do rio é mó lindo, é mó cremoso, hein? Nossa, fica longe da minha namorada, hein? Quer tomar ban, rapaz? Tá maluco? Tem que pegar isso! Vigens. 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 A bucha do rio tá salvo, hein? A bucha do rio tá salvo, hein? A bucha do rio tá salvo, hein? O rio! Oh, rio! A bucha do rio tá salvo, hein? Corre e cedo! Cida a Pinhal! Cida da Pinhal! Não vai ficar! A bucha! A bucha! Vem, vamos! Vamos! Vigas! 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 Robots! Vigas! Vigas, vovores! Vigas! 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 Imagina ele? Onde está o morro? Vigas! Jeżeli! Sai a correndo, sai a correndo Tudo nosso, vem pra cá Vem pra cá Mas aliás eu to indo lá pro meio também É até estranho que do nada você dá um zoom na batalha e do nada você se interpreta É meu olho até dói Estaram morando as duas brujas do rio Do grupo de ser cata, rapaz Teoria da Branca de Neve, porque só tem um só pode ser 7 A regra é clara A regra é clara Isso é legal o engenho com esse modelinho dos caras de catapulta, é definitivo Isso é legal o engenho com esse modelinho dos caras de catapulta, é definitivo Tem algum matador lutando ainda Tem algum matador lutando ainda Tinha Peguei alguma bandeira aqui Haja dente né, 6.400 dentes Não consigo ter 6.400 dentes Bandeira aqui Bandeira de espantalho Pode colocar pra... Um orc que você vai de normal Coletor de barbas, ótimo, mais barbas pra minha coleção Vou tomar uma decisão muito agradável Gostou vitória sobre os anões várias vezes Liderança mais 5 contra a contra os anões Aqui Pode colocar a guarnição em Carciazor Tira esse negócio aqui, tira esse Você pode ficar num Javali agora Você coloca Mangralma Vampirismo Quem falta depois do Taurox O Rubro O Rubro tava indo para as últimas cidades do... Do Belegark né, mas ele tá tacando uma nossa aqui ó Temos muralha aqui né Principalmente valaia Melhorar algumas coisinhas aqui Melhorar algumas coisinhas aqui Vou dizer manutenção Esse aqui Vai conseguir encostar nele Será que ele vai querer lutar? Obviamente que não Não dá pra bloquear Você pode bloquear esse cara aqui Você pode bloquear esse cara aqui Você vai precisar esse aqui Pode tirar um desse Agora é a hora Estou bem, Nasty Estou bem, Nasty Eu acho que eu esqueci de melhorar alguma coisa Deserto Silvânia Alabeckland Entes Fronteiriços Averland Austermark Stirland Desolação do Charco Wincyland Silvânia Montanha do Fim do Mundo Terra dos Lobos Planes dos Ossos Passo do Fio Voar nem vai ter tempo de melhorar Mas enfim Porque o Tortur não tem ataque aí Então deixa quieto isso aí velho Como funciona a corrupção dos Orcs Os Orcs não tem corrupção Provavelmente eles vão pegar uma cidade lá embaixo antes de voltar pra cidade deles Já que não está forte a corrupção ali ainda Beleza Até prefiro lutar em cavalo aberto com esses exércitos aqui viu Apesar de vocês aí é um inferno de atacar Não O reforço da corrupção vai vir atrás da gente aqui A gente pode tentar dar uma limpada nele antes de... Apesar dos principais que está com a gente Se tem uma boa Pode colocar o lado rechinhosos aqui Nas extremidades que eu acho que é que eles vão ficar Aí você aqui Vocês aqui Os Notwins O Grandão aqui O Masturbo aqui Os Strolls aqui também Aí aqui temos os Squigs né Que vão chegar em algum momento aí pelas laterais também Só aumentar aqui o... O que vocês estão fechando aqui Bem Estão mortos Um dos Eu fui alcançar Tu passou a ser pinchado Esquerda Quisada Ficou? Tome! 3% Que isso aqui veja um passaralho Ah, o Karl Franz É aí pode ser que tivéssemos problema Sim, quebra-se? Sim, faça isso, rapazes! Sim, faça isso! Para vocês eu vou deixar a marca no porto goleiro, velho. Não essas coisas! Pelo cedo! Não essas armas! Opa, opa, opa Tem até o Umbro aqui dele Chegou uma bateria de foguete ele também Acho que o Francis ta perdendo pro nosso Umbro aqui Toma, bonk Mais um bonk, mais um bonk nele Mais um bonk Toma Isso é tudo? Vamos lá, garotos Nascido 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 Não Eu posso manter queim Não Acho que a gente surfou ali todos os projetos deles Agora Como é que estamos aí, amiguinhos? Achei esse vídeo aí, né? A guarda-se está bem mais forte que esse Earth Day, cara. A guarda-se está bem mais forte que esse Earth Day! Passou um cara voando muito bonito aqui. A quem é que vem aqui? A quem é que vem aqui? Riqueira de escudo. Deixa eu recolar os javaleiros aqui, recolar os squid. Você vai pegar aqui o Inquisitor deles, se bem que tem o Aldebrand aqui também, né? Você pode pegar o Inquisitor deles sozinho e não mata vocês não Você vai pegar aqui, né? O problema é... retribuir! Beleza! Vamos fazer isso! A sugestão é adicionar uma recompensa para nomear cidades. Eu estava pensando em colocar mesmo. É muito difícil liderar dois frontos em uma batalha. É difícil, cara. Ainda mais dependendo do tamanho da batalha. Se uma batalha é pequena tem essa dor de cabeça, mas... Batalha com dois verdes de vinte. Pra você se preocupar é foda, velho. O cartãozinho da unidade ficou muito pequeno aqui. Aí você fala, ah, tá de boa. Você vai ver que a vida da unidade tá baixíssima. Peraí, peraí, peraí... Agora eu arrumei, aqui eu vou só devorar eles, a gente perdeu só os snoutlings Vou começar a me saquear para ganhar incríveis 8 de renda Realmente não sei como é que eu vou me recuperar de tamanho a perda monetária O Gia Breton tá lá fazendo sua invasão de Norsk, padrão Aqui não tem como defender só com 5 Aqui tem Gorka Morka ao meu lado, quem é esse cara? Ei? Se eu não me engano palavras, eu vou te enganar com minhas espelhas O Zimbabwe, não é que tem a ver Zimbabwe? Será que se Balthasar quiser matar uma povoada inteira de fome, descansando toda comida de espelhas em ouro Ele pode fazer isso? Não sei? Se o roteiro quiser, ele faz o que ele quiser, eu acho Assento fortão Um pouquinho de proteção para os garotos de montaria não faz mal, deixa ele sobreviver Bloqueio melhoria de sucata para aranha aracnarok Armadura mais 10 para as unidades de aranha aracnarok Rix Martela Nem mesmo os homens mais distintos são perfeitos Fracassos são parte da patética natureza humana Devotou Kalfrans Atributo causa pavor, lutar contra o Império Audazia, juridão é covarde, vovôs fisicamente nos combates durante as batalhas Bônus de vestida mais 5% e liderança mais 5 Predador de Dracod, nós caçamos eles para diminuir seus números É bom para o meio ambiente Devotou Aldebrand e Ludenhof Liderança mais 4 em batalhas de floresta E mais 10% de proteção global em batalhas de floresta Aqui a gente coloca... Defesa do corpo a corpo Vou perder Snotting de novo, então de boa Vou pilhar Middenheim Aqui a gente pode colocar... Guarnição Pode deixar um negócio da arena aqui na aracnarok Dos javaleiros também Repara-se aqui, só tira esse aqui para colocar a guarnição Aqui a gente pode colocar e fazer corpo a corpo de novo e... E... Hummm... Tem reivindicamento de nomadas de squigs né Eu uso só squigs selvagem desse exército aqui Tem escorpião também, não usei escorpião em nenhum exército né 6 escorpiões aí para a gente E aí pode fechar com um Goblin normal E aí pode fechar acho que com Goblin normal Aí depois eu subore de level para virar um lado é multinhoso Gente alcança certinho ele esta em guarde, deixa eu rolar primeiro Bota um exército ali no portão ali embaixo Guarnição aqui, pode tirar esses dois negócios aqui Aí, ordem pública ali Crescimento da ordem pública, espada da grandeza Espada da grandeza é uma arma pomposa com rico povo Que confere mais força ao portador no calor da batalha Por isso dar mais 8% Wurzak, o grande-grino-profeito A gente tem que ir para o Zemund Qual que é o mark que tem aqui? Frota Imperial, base da Frota Imperial Ah, eu troquei Mas eu vou fazer uns testes na XCOM lá Porque acho que aquele mod do 40k tá acabando muito o jogo Aí eu vou testar depois da live aqui sem ele Pra ver se melhora É um mod que faz uns anos já que ele não é atualizado Então... Talvez ele esteja funcionando como ele deveria Tem que colocar aquele negócio de aumentar o movimento nessa província aqui logo Para os caras parar de conseguir andar mais que eu aqui Mas por enquanto hoje eu estou conseguindo defender bravamente essa região ali E amanhã está chegando aqui também Para você... Estou tentando executar ainda aí, né? Que melhoria que temos para a Arak Narok? Defesa do corpo a corpo Bônus contra unidades grandes Ah, a Arak Narok é grande, não é verdade Amentar o uso de defesa do corpo a corpo não vai fazer tanta diferença não, mas... Melhor aí vai Nesse aqui a gente aumenta o bônus contra grandes Aqui pode chegar mais perto que a gente vai ajudar nesse cerco aqui Se eles não pegar eu pego no próximo turno Aqui a gente mata um incidente agora Beleza, eu vou ter que lutar porque né Senão o jogo vai querer matar dois heróis aqui Porque esses heróis aí realmente é uma ameaça pra gente E aí Mano, mas os heróis acertam Brav Timg Counselor Br��is Grande Boa! Nossa Senhora! E aí O que é isso? Jovem, tudo bem? Sim! Quero matar algo! Quero matar algo! Quero matar algo! No movimento! No movimento! No movimento! Ah não, o cara quer fiscalizar o meme, né velho? É foda isso. Saga está fora! Deixe-me atá-lo! Muito bom! Eu vou matá-lo! Não! Isso é o caminho! Tá, pegamos um arqueiro aqui. Sai correndo, sai correndo, para deixar ele confuso. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. O vestido aqui como quem não quer nada, toma! Descobre-se! Descobre-se! Agora é tarde demais! Descobre-se! O poder de guerra! O maior do que o arco! Não é problema! O maior do que o arco! Dois direitos! O que você ganhou? O que você ganhou? O maior do que o arco! O maior do que ovelhe é o policial! Está espreendendo o meu general ali, tenta atirar dali Socorro, máquina, socorro Obrigado Ainda não foi suficiente para eu me largar aqui não Help me Sai da frente, baixa desse cara aqui que te prender Não vai se prender mais Agora já foi Sim, imagine ser um piqueiro desse neste momento Agora já foi Apenas 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 É Eu estou morto! Repare as mãos Cheirinho de cogumelo Sim, quase perdi dois heróis nessa batalha Uma batalha que realmente É de suar Eu vou chamar a janela de desempatei aqui, peraí Correu Não tem vocês arqueiros Não morreu ainda O cara é foda Eu vou chamar a janela de desempatei Eu vou chamar a janela de desempatei O cara é mestre do reaproveitamento A gente quer bug A galera fala tanto aí na sociedade Não, vamos reciclar, vamos reciclar Os caras usam boss com cimento e a gente usa cimento Os orcs são muito superiores a nós humanos com uma reciclar É só um exemplo Estão vendo E aí 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 Você fica extremamente puto com o jogo Às vezes Não vai acontecer coisa Você vai errar tiro de 99% Mas o jogo é muito bom, cara Mas assim Mas assim Não é história A história é... Foda-se a história, mano Só vai lá balanhar ali, velho Foca nisso que você se diverte Um 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 também é muito bom mesmo Beleza, o incidente já foi E aqui, pode colocar Fez corpo a corpo A meta é colocar tanto status Que a resolução automática não fique matando vocês Na resolução automática Porque tá difícil De jeito de despertar leão Pra tomar mais dano de projétil Investir daqui Goblin Vou colocar no squig Que eu tô precisando aqui de gente Rápida Andri Defesa Ciência Global ali João Força da arma Edu Master Defesa corpo a corpo Também Júnior Defesa corpo a corpo E Daniel Toca na aranha Toca na aranha Também É então, bagulho lá da interceptação de óculos É complicado Da XCOM 1, velho Mas eu acho muito legal o minigame, velho Eu só acho que ele é mal feito Mas o minigame é legalzinho Não Vamos tocar direto Vai, não precisa da constritor aí não Ah, beleza Os rapazes podem Ir pra cá Vocês aqui Grupo 2 Vocês aqui Grupo 2 Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vem o Norska Então tem que fazer uma coisa parecida Like Como eu disse Tem uma fila de pedidos Não é só pedir em nome de herói que automaticamente POU Esse nome tá na tela Esse deve ser de Hazzle versus, sei lá Não lançou ainda Quem nos do mais São né Vg1 Os Vocês tiverem Guardando Vg1 Vg1 Varãse Vg1 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 Os Vg1 Vg1 21 Vg1 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 Deixe seu destino, corpos... Me abrigo! Obviamente, minhas fontes confiáveis aqui... Notícias do Zap 2... Eu vi sim lá, que eu tenho a fila de todos os pedidos que fazem desse negócio aqui, pedindo um herói. Ainda tá um trânsito aqui no portão que eu não consigo bater, né velho, é pra variar. Opa! Encontre-os! O que você fez? Esquenas pras! Olha lá! Vem com as armas. Esquenca-os! Esquenca-os! Me! Exatamente, como eu falei, todo mundo que vem aqui, vamos supor, tem 5 pessoas no chat, vamos supor, tem 5 pessoas no chat, as 5 pessoas estão pedindo um herói no chat aí, então eu vou ter uma fila de 5 pedidos na ordem que foi solicitada, então a pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D, pessoa E, não é tipo você, a pessoa 5, aí você pediu automaticamente o seu primeiro, tem uma fila antes. director devido a cega de 5 Economy, 16, por favor Mandalay, 17, por favor, aliado você poderia ir lá destruir o Lamar que eu molde? O meu nome é Isid stehen, pare ou nome é fatiga, não sou farence é nóis mor各位, foi dur lakes Cecilia Trussmann, até lá. Exstem listos para a grecia. A boa! Lá! Vão para o portão! Vídeo! Tudo bem? O portão está em pós-olho! Eu! 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 O portão aberto é o mais bugado do mundo Sabe de perto ver se ele fecha Não tem nenhum inimigo perto O fogo está aberto Não é meu? Ainda não Travou Descite o desacelado Se eles estão abertos Sendo o furo Ate o fogo Olhe Cai Onde Fim Ficou? Muitos desafios? Encontre o pecado! Fique em mim! Vá! 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 Segura! Vá, garotos! Venha, Cavaleiro do Império! Venha! Pegar os ogros? Pegar os ogros, então! Pegar os ogros! Vamos lá! Ó o pau quebrando! Eita porra! Não! 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 Vamos sacrificar aqui! Aí o cara pega a boca conta do ó e vende ainda! Esse Brasil, viu? Esse é o brasileiro! Vamos colocar aqui vampirismo! Ahn... Se eu já mexi... Quem que falta? Taurox! Aqui a gente tem que ir pra última cidade aqui do Belegar, né? Que é Zaraxil! Na verdade é a última dessa região porque tem mais lá pra... Pros ermos! O que você quer? Você é o boss! Deu certo! Show! Então ele não vai conseguir fugir pra tão longe agora! Aí a gente vem... E ataca ele! Vitória pica! Vitória pica! Mas com certeza é uma vitória pica esse aqui! Sem sombra de dúvidas! Ah, fica aqui a artilharia! Tá, fica aqui a artilharia! Vocês aqui! Você aqui, você aqui A aranha e a aracnara que fica aqui Brought Breaker E vocês dois aqui Eles vão sair desesperados Porque vão ter uma chuva de Goblin lá em cima deles E lá vai Goblin Criado, criado! Criado, criado, criado! Criado, criado! Vá vamos! Cal blunt! Coloque o esquema dessa sombra Vamos lá! Vamos lá! Caricoltando! 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 Opa, opa, opa! A situação está tensa aqui, Zurk. Os fantásticos estão te focando. Opa, opa, opa! 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 Show-nos o inimigo! Plata-o! Move-se rápido! Sobram só os fantasminhos agora. Não se desculpe seus ancestrais! Eu só tenho um agora. Clic-o-do-do-do-do Acai, sai de perto eles. Co-tá-o. Tchau! Pera, espérreas. Vê-se esforçando. Rafa, oito. Sato 8. Vígonos, Rapazes, 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 rapazes. Nice. Dá uma machadada no Belegar, senão pode ficar esperto. Belegar, cadê você, Belegar? Você está fugindo em cima do seu escudo? Estou chegando. A gente consegue derrubar ele. Se tivesse animação escuronizada, eu já imaginaria esse orc pulando essa madeira. Pega embalo da carruagem, pula por cima e derruba na onda ali. Pode cair. Rápido que acabar isso não é não. Será que vai demorar muito? Ah, está quase perdendo vida já. Está difícil acertar, velho. O cara tem 74 de ataque corpo a corpo. Pula defesa. O cara não acerta nem fudendo, velho. 800... 700... 600... 500... 300... 58... É agora, é agora, é agora. Oxe, morreu de câncer. Qual a gente está com o ator ali? Quer nem bater, velho. O cara não vai ter que ver com a espécie de vai-o. Se tem que ficar ali? O cara não vai ter que ver com questão do lado. É agora, eu já tenho que ver.